Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay com The Sims 4 Aluga-se Bom galera, é o seguinte, estamos aqui basicamente de onde a gente parou Pelo fato de que... Derk... Derk? O nome dele é Derk? Decker, Decker, não tem aonde dormir Não tem porque eu comprar uma cama de casal Por que não a gente já não partir dessa aqui Pra uma casa melhor, eu ia falar partir dessa pra uma melhor Mas aí parece que ele morreu, né? Aff, eu ainda tentei corrigir no meio da frase, mas enfim É... Quero demolir essa casa Quero partir pra outro terreno, porque pra mim isso aqui tá amaldiçoado Tá? O povo girando aqui em cima do nada Os erva daninha que não some É inquilino que não fica de jeito nenhum Teve uma maldição aqui também, né? Então assim, eu acho que a gente tem que ir pra um novo ar Pra quem não sabe, ontem, ontem, ontem Saiu um vídeo de como seria essa casa Como que eu faria, segundo a minha ideia, da minha cabeça Que eu não tava conseguindo colocar aqui por conta de dinheiro, né? Esse vídeo foi gravado naquela minha pausa Na primeira semana de janeiro, né? Então eu não fazia ideia de que eu ia conseguir 300 mil assim De uma maneira rápida, sabe? Eu não tava contando que o jogo iria colaborar com a situação Não fazia ideia que o nosso querido Decker Teria um milhão na sua conta, né? Enfim, daí estou pensando Já que a minha intenção era sair dessa casa Sair desse lote Por que não já usar Aquele que eu fiz Pensando exatamente nessa gameplay Do jeitinho que eu queria que fosse Né? Pois muito que bem Vamos começar, sabe o que? Despejando esse povo Tá? Ó, gente Um beijo pra vocês Muita luta Tchau Vamos com Deus Porque eu vou é deletar tudo isso aqui Tá? Eu vou demolir Literalmente tudo E vamos ver quanto que entra de dinheiro Ai, meu... 10 mil? Calma Deleta tudo Pelo amor de Deus Ela não deletou tudo, não Tem como deletar tudo? Não tem? Preciso colocar pra não estar oculto Aqui, ó Bota o olhinho Que aí consegue deletar Gente, tudo bem Vivendo e aprendendo Foi-se tudo? Foi-se tudo Olha Eu tava com 301 mil, né? 347 mil aí Investido nessa casa Pois eu já vou o quê? Pagar No Pixos 10 mil Pra minha família Pra meus irmãos Foi-se Não tenho mais dívida E agora a gente vai pra um novo lugar E, ah Nesse novo lugar Eu quero trazer, gente O cachorro do Decker Lembra que ele mandou mensagem pra gente avisando? Que ele tinha adotado? Aqui, ó O Tofu E também o filho dele, né? Não esqueci do pobre Coitado, não Aqui, ó Do Rafael, tá? Não que caiba todo mundo naquela casinha Mas a gente dá um jeito Começa assim também Bora se mudar Bom Nos mudamos aqui pra Pro terreno do lado, praticamente A gente morava ali, ó Ali E agora a gente tá Aqui Nosso quintal continua sendo aqui, ó A aranha da praia e tal Enfim Bora lá Eu vou deixar, galera O link do vídeo Eu construindo Um slow build Aqui no izinho, tá? E caso você não tenha acesso A galeria pra baixar Tem o link lá no vídeo Pra download externo Ok? Tá aqui Nosso condomínio maravilhoso E... Imobiliado, né? 109 mil E não funcionou Iiii O pior é que eu vi Algumas pessoas reclamando disso Falando que tava tentando Colocar o lote Mas não foi Tá residencial de aluguel Iiii Ai The Sims, né? The Sims Aí, ó Colocar lote Imobiliado Bora Não vai, gente Olha É Tá pensando que É Então tá bom, né? Bom Mudei de volta Meu sim Pro terreno que era E agora eu vou tentar Colocar Aqui A casa No terreno que eu vou Me mudar Com bastante Paciência Calma E tá mostrando que não tem Nada aqui, meu pai Não Pera Deixa Deixa eu vir pra Eu vou Vou editar eu aqui, ó Construir Será que eu consigo aqui? Vou colocar E assim Sendo bem sincero aqui com vocês Se não funcionar, galera A gente Abre mão De verdade De verdade Uma coisa que era pra mim fazer Em dois segundos Ai Não vai Ué Uma coisa que era pra eu fazer Em dois segundos Tô numa baita De uma dificuldade Imobiliado Por que que não vai, meu pai amado? Vamos tentar pelo mundo, então Pô, é a casa A casa que eu fiz ainda Colocar lote aqui No primeiro Ó, fica invisível aqui, tá vendo? Não aparece A casa Mas vamos ver se vai Leve travadinha Quando dá essa travadinha Quer dizer que vai, hein? Ou não Ih, gente Pois é Bom, já tô esperando Alguns minutos E nada Vou encerrar o The Sims E vou abrir de novo E tentar, gente Mas Galera Consegui colocar Olha Eu tô Putaço Saí do jogo Entrei de novo Coloquei aqui no lote Agora eu vou Me mudar pra ele Voltar Pra minha casa E Me mudar Novamente Bom, vamos lá Nos mudar novamente Vamos, gente Vamos Vamos, maravilha Agora vamos lá Nos mudar Para qual Olha Eu preciso pagar o aluguel Eu não quero pagar o aluguel Não Eu quero que seja Minha casa aqui Pelo amor de Deus É, tudo zero por dia Vai ser meu, né? Eu acho que eu vou vir aqui Na segunda Porque tem como colocar Porque tem cama de casal No caso Ahn Eu vou fazer isso Vamos mudar pra cá Ai, gente Aluguel zero Calma Eu quero que essa casa Seja Eu quero que a casa Seja Minga Aluguel diário aqui Meu Deus Bom, pelo que parece Eu vou ter que fazer Exatamente a mesma coisa Que eu fiz Da primeira vez Cruzar os dedos Pra que dê certo Eu vou ter que ir lá No terreno Demolir Ir pra lá de novo E tentar Meu Deus E tentar de novo Galera Tá complicada a situação Então eu resolvi Comprar esse lote aqui Residencial Eu continuo com a minha casa Mas eu vou comprar Essa daqui Acho que assim Vai dar certo Porque olha Nossa Tá Tá osso Ok Esse lote é meu agora Vamos ver Vamos ver se eu consigo Botar a minha casa aqui Vamos lá Ai Entrou nessa página Isso quer dizer que vai dar Ó Ó Tem que ter uma paciência Que eu não sei se eu tenho Gente Olha que gracinha que seria Gente Gente morando aqui Mas infelizmente Não quero Infelizmente Não quero Tá Vem pra casa E Tá lá Ó Eu consigo preencher 132 132 118 118 Tá bom Não achei que tá um valor Ok A casa que tá vazia Tá 118 também É isso Eu vou preencher a vaga Aqui pra galera Vamos ver quem paga mais 109 Aqui ó Jovem adulto Bora 109 É isso Ó Proibido Tudo Menos animazinho Animazinho Pode sim Ambiente elegante Comodidades Desejáveis Manutenção tá ruim Mas nem tanto né Gente Pelo amor de Deus Acabamos de estrear a casa Ó Foi Preencher aqui a segunda Vamos lá Quem paga mais É quem paga 129 aqui Ih mais 4 pessoas Não dá 110 Precisa de 3 camas Também não dá 94 Aqui ó 94 então 94 Beleza Pouco Mas tudo bem 94 Vocês estão entendendo Por que de tudo bem né Espero que sim Se não entendeu Calma Você já vai entender Vamos preencher a próxima Vamos preencher a próxima Quem paga mais 93 93 93 93 Vamos lá Vamos lá 93 Ó Perfeito Cadê a pessoa da 93 Aqui É isso E pra finalizar Olha só 118 Máximo 4 4 Não dá Não dá Ih 84 84 Então tá 84 Bora colocar aqui 84 Tá Ó É isso Aqui você Ih mas não tem cama Mas dá pra alugar Ah você leva a sua cama Espero que sim Ele vai reclamar Ele reclamaria no caso de Que não tem cama né Ai tanto que Essas duas estrelas Pô bacana Legal Bom galera É Eu não conseguia É Colocar Uma casa lá Naquele meu terreno Eu não conseguia Fazer Bluestamente nada lá Eu tive que pagar Uma multa De 500 reais Por estar saindo De 500 imunes Por estar saindo de lá Sendo que lá é meu Não me perguntem O porquê Bom Peguei qualquer casa Aqui gente E Botei pro nosso sim Morar E a série vai encerrando Por aqui Tá Não quero continuar Pra mim deu Tem muito bug Eu fiquei sabendo que Pelo que parece Vai ter atualização Dia 16 Mas sabe como é né Essas atualizações aí É tudo Picotada Vai consertar Alguma coisinha Mas ainda vai ter Mais um monte Pra Pra fazer Sabe E aí Eu já tô aqui Há 40 minutos Tentando resolver Uma coisa simples Do jogo E que Ai Não quero mais Muito bug Muito erro Então quem sabe A gente não volte Com essa série Num futuro Assim que tiver consertado Tipo histórias de casamento Histórias de casamento Tava injogável Estava injogável Depois de um bom tempo Eles consertaram E passou a estar Pelo menos jogável Não tá 100% Mas passou a estar jogável Quem sabe Não aconteça A mesma coisa aqui né Com esse pacote De expansão Então no momento É isso Vamos ficando por aqui E eu vou Cancelar essa série Não quero dar continuidade Não quero Não sinto vontade E quem sabe Num futuro A gente não volte Assim que tiver Um pouco mais jogável Esse pacote Beleza Peço desculpa Pra vocês Tava até empolgado A tentar começar Com a nova casa E tal Mas ai É bug Trás de bug Trás de bug E dor de cabeça Trás de dor de cabeça Trás de bug Não vale a pena Então Vamos ficando por aqui É isso Desculpa aí Caso não tenha Atingido a expectativa De vocês É que realmente Não tá rolando Né E ai Vamos deixar Vamos deixar Pra ver se algum dia Eles arrumam E a gente consiga Fazer algo Legal Então encerramos essa série Segunda-feira A gente começa Uma série nova Vou tentar pensar Aqui agora De bate e pronto Que a gente pode fazer Algo interessante E espero que vocês Assistam e que dê tudo certo Gente Beijo pra vocês E até a próxima